Os amigos de Umarama estão promovendo um encontro para reunir os antigos moradores. Sobre o assunto eu converso com o Jorge Jardim, ele que é um dos organizadores do evento. Jorge, conta pra gente qual que é o objetivo desse encontro. O nosso objetivo é fazer o congraçamento dos amigos, ex-moradores de Umarama, que para matar a saudade, rever as pessoas no momento, ver como cada um está, como está a sua família e recordar. O básico é recordar tudo o que se passou e que nós gostaríamos de reviver novamente. Esse encontro acontece, então, no dia 26 de julho, no Cautry. Quem que pode participar? Todas as pessoas podem participar, né? Todos aqueles que gostam das músicas, das boas músicas dos anos 60, 70. Nós teremos, assim, videoclipes com as bandas originais, com os telões, vários telões. Nós teremos também um show, um cover dos Beatles, mil Beatles de Buenos Aires. E teremos, vamos reviver os nossos antigos carnavais, que faziam tanto sucesso na harmonia, no Cautry. Então, todas as pessoas que, de Umarama e de fora, estão convidadas a participar. Nós temos muitos participantes de Curitiba, de Cuiabá, do Rio de Janeiro, de Vitória, Espírito Santo. Até mesmo dos Estados Unidos, tem pessoas que virão. Todos esses participantes que foram citados, eles eram moradores aqui de Umarama? Sim, todos eram antigos moradores de Umarama. Os jovens, na época, que hoje já estão na meia-idade e querem reviver, recordar o Umarama, ver como está a nossa cidade novamente. E qual que é a programação? Começa ao meio-dia com uma feijoada, é isso? É, nós fazemos uma feijoada com graçamento, para reconhecimento das pessoas. Mas, lá no Cautry, ao meio-dia, nós faremos uma feijoada, né, por adesão. E depois, à noite, no Salão Social do Clube, começando às 21 horas, com um buffet durante a noite toda, com massas no final da noite. E há uma recepção, uma decoração da House Design, né, do Fernando. Vai ser uma noite maravilhosa. O ano passado foi e esse ano promete ser melhor ainda. E os interessados, como que podem adquirir o ingresso? Os convites estão no Umarama Cautry Clube, com arroz, é R$ 75,00 por pessoa, né, incluindo o buffet. Ok, então, Jorge. Fica aí o convite, então, para o dia 26 de julho. Quem quiser relembrar as décadas de 60, 70 e 80, fica aí o convite. Nina Piastrelli, para o P Notícias.